Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Túlio, professor de educação física e na aula de hoje nós vamos falar sobre os riscos que a prática excessiva de exercício físico pode causar para nós. Sabemos a importância de fazer exercício, somos extremamente recomendados a fazer o exercício sempre, orientados a fazer o exercício sempre por vários profissionais diferentes, principalmente pelos profissionais da área de saúde, mas e os riscos que isso pode ser gerado se não feito da maneira correta, no tempo correto, com a dosagem correta? Bom, vamos falar sobre isso na aula de hoje. O exercício físico, ele pode fazer mal? Fica aqui uma grande pergunta, né? Há a possibilidade do exercício físico fazer mal sendo um elemento que sabemos de sua importância para a nossa saúde, ou seja, estamos sempre ouvindo alguém falar, faça exercício, alguém buscando nos estimular, seja um profissional da área de educação física, ou professor de educação física, um personal trainer, seja um médico, pediatra, né? Alguém sempre vai chegar para a gente, principalmente da área de saúde, e vai dizer, exercício físico faz bem, mas será que tem a possibilidade dele fazer mal? Bom, em excesso sim, né? Tudo em excesso pode fazer mal para a gente. E como é que isso pode ocorrer? Vamos tentar entender aqui, nesse momento, tá? O exercício pode fazer mal na seguinte concepção, tá? Sendo realizado em excesso e sem a orientação de um profissional, o que pode ocasionar riscos para a sua saúde, né? O excesso de exercício físico vai gerar estresse no nosso organismo, vai causar insônia, dores musculares, lesões nas articulações, né? Ansiedade e também o overtraining. O overtraining é quando o corpo chega ao seu limite, quando o corpo está extremamente fadigado, cansado, quando você não tem mais condição de dar uma resposta muscular para aquilo, né? O nível de estresse muscular e o estresse neurológico é tão grande que você não consegue mais realizar nem aquela atividade, nem outras atividades, tá? Bom, o overtraining, como vocês podem ver, é uma condição resultante desse excesso, tá? Desse excesso de exercício, aonde o nosso corpo não consegue se recuperar num tempo hábil. Então você precisa de uma recuperação muito maior, você precisa realmente deixar de lado, abandonar algumas atividades, se alimentar de uma forma mais específica para poder conseguir fazer uma recuperação, uma regeneração mais rápida. Isso tudo porque o exercício, o esforço que você fez foi em excesso, tá? E quais são os fatores que podem causar o overtraining? Tempo, tá? O tempo em excesso, a duração muito longa do exercício, né? Você fazendo o exercício com um tempo maior do que ele deveria. Muitas vezes a gente tem a orientação de fazer uma caminhada, uma corrida em 30 minutos, 40 minutos, se a pessoa quer fazer duas horas ou mais, achando que fazer por mais tempo vai trazer um resultado mais rápido e não é isso que ocorre, tá certo? Fazer por mais tempo vai gerar justamente esse desgaste do overtraining, tá? A carga elevada além da necessidade, além do que você suporta, os movimentos sendo feitos muitas vezes de forma incorreta, não só porque não tem conhecimento, não sabe fazer, mas às vezes a carga está tão elevada que você faz o movimento do exercício errado para poder suportar aquela carga. Então tudo isso vai gerar uma fadiga muscular, vai gerar um estresse muscular tão grande que vai resultar no overtraining, né? Também a alimentação inadequada, você tá treinando, você tá fazendo exercício, você tá se esforçando e não tá se alimentando bem, não tá tendo nutrientes, né? Vitaminas suficientes para poder suportar aquele tipo de esforço. E o descanso também inadequado, às vezes você não dorme bem, você não descansa bem, você não dá tempo de um exercício para o outro para descansar e recuperar a musculatura. Tudo isso vai terminar resultando num processo de desgaste muito grande, tá? Sendo assim, o overtraining ele vai causar perda muscular, tá? De tonificação muscular, irritabilidade, a pessoa vai ficar mais irritada, perda de força, cansaço extremo, resfriado frequentes, tá certo? Porque diminui a sua imunidade, ansiedade, insônia, são algumas das causas, né? Dos sintomas que vão surgir ou que podem surgir com o overtraining, tá? Outros sintomas, por exemplo, tremores em movimentos ali, involuntários nos músculos, a musculatura começa a tremer, tá? Cansaço extremo, você se sente sempre cansado, sempre esgotado. A perda de fôlego durante o exercício, durante o treinamento. Dores fortes na musculatura que só melhoram, que só passam com a utilização de medicamentos, né? Pra que isso ocorra. Então, os riscos do excesso de esforço, o excesso de treinamento são muito grandes, tá? E os benefícios, quase nenhum. Então, é sempre bom você estar fazendo um treinamento de forma orientada, de forma, sendo acompanhado da maneira certa, pelos profissionais certos, né? Se alimentar de forma correta, descansar da forma correta, fazer o exercício da maneira correta, pra que isso não gere problemas pra sua saúde, tá? Então, há a necessidade de tomar um grande cuidado quando você está fazendo exercício físico. Ele é fundamental, ele é essencial, faz muito bem pra nossa saúde, mas sendo feito da forma correta e acompanhado pelos profissionais corretos. Tá ok? Bom, e o que pode levar a pessoa a cometer esse erro, né? Do excesso? A falta, justamente, do planejamento, do acompanhamento, né? De alguém da área, de profissionais da área. A ansiedade por resultados, eu vou fazer por mais tempo, eu vou botar mais peso porque acho que o resultado vai sair mais rápido e não é o que ocorre. Os movimentos sendo feitos de forma incorreta, buscar pular etapas, ao invés de você aprender o movimento, começar a entender o que deve ser feito, você já vai pra uma etapa mais avançada, não ter o acompanhamento profissional da área, né? Preocupação excessiva com o próprio corpo e recorrer a dietas, por exemplo, muito rigorosas, tá? Porque muitas vezes a gente tem esse processo de Ah, eu quero emagrecer ou eu quero ganhar massa muscular e aí eu vou me alimentar de uma maneira específica, né? Temos várias pessoas que fazem dietas específicas que vêm na internet, né? Baseada em proteína, outras dietas baseadas em carboidrato para respostas diferentes, mas cada organismo tem uma resposta específica. Então não é você pegar algo pronto na internet, uma receita pronta lá na internet e trazer para a sua vida. É importante você buscar uma orientação de um nutricionista, de um nutrólogo, para ver quais são as vitaminas, as proteínas, os minerais, os aminoácidos, o que é que você realmente precisa para o seu organismo para ele poder desenvolver e associar isso ao treinamento, associar isso ao exercício, tá? E não fazer dietas miraculosas, diferentes, achando que isso vai dar uma resposta mais rápida porque vai justamente gerar um equívoco e causar o contrário, tá? Bom, para finalizar, eu deixo aqui para vocês um exercício, tá? Com três perguntinhas. Primeira delas, quando o exercício físico pode fazer mal, né? Em que momento o exercício físico pode fazer mal para o nosso corpo? Segunda pergunta, o que é overtraining? A gente viu na aula de hoje, né? E o que é que pode causar esse overtraining? Bom, ficam as perguntas para que vocês possam responder e corrigir com a gente ou com o seu professor na escola. Um grande abraço para vocês, um excelente final de semana a todos e até mais!